Eu não sei de onde sou, porque moro na fronteira Eu não sei de onde sou, porque moro na fronteira E as fronteiras se mexem Lourdes e sete, veinte e cinco minutos da hora oficial En esta parte do país Estamos transitando a través Del programa Tarecer Campesino Conducion del gaucho campesino Conducion de locução Bajo a direção do Sr. Edgar Nelchapino Hoje, o comprometido Com a musicalização Puesa ao Aire É o amigazo nosso, Juan Carlos González E nós estamos hoje O honor de Irigoyen é o ponto extremo oriental de Argentina Por isso, um dos lemas do povo é onde nasce o sol E está 800 metros sobre o nível do mar Ou seja, é o ponto mais alto que há na Mesopotâmia O que eu digo, a particularidade que tem Irigoyen Primeiro, que é a frontera seca Que é o único lugar que se dá a frontera seca, digamos, aqui Que tem o convívio com o outro lado Directo, como se fosse um solo país, praticamente Te corta uma ruta Aqui há um intercâmbio constante Isto Isto é frontera seca pura Allá onde está aquela combi Aquela é uma cadeira brasileira Estas casas que estão aí São todas brasileiras Aí está a outra cadeira Que está a este lado As casas do lado esquerdo Estas são todas argentinas Acá abaixo já é brasileiro E as casas que se ubica lá Allá são brasileiras e acas são argentinas O turista, a gente que venia a fazer compras Porque a diferença de cambiar agora não é que conviene muito Não se dá a conta Em que momento passava outro estado Ou em que momento passava outra cidade O primeiro é, como todo, de chegar E ter essa sensação de estar pisando De um lado a Argentina e do outro lado a Brasil Essa sensação não nos quita a nadie A primeira vez Amigos meus de Puerto Rico que veniam a visitar Eles não podem acreditar, não podem acreditar que eles saltam aí no cordão e dão pra cima. Eles têm que olhar bem, porque não creem, não cabem. Como que está tudo tão junto, viste? Acá mais este sector, assim. Não, pensavam que havia um bom pedaço para diferenciar. Se surpreendem, mano. Este é Dionisio Sarqueira, que é do estado de Santa Catarina. Na verdade, aqui se chama... De Brasil se chama a cidade de Gemela. Porque em meio de Irigoyen, aqui, se divide Paraná e Santa Catarina. Então, aqui eles dizem a triple fronteira. São as três cidades, que são Irigoyen, Barracão, que é de Paraná, E aí Dionisio Sarqueira, que é Santa Catarina. Como vocês podem ver, é uma fronteira, um lugar muito particular. Porque aqui passamos caminhando, vamos caminhando, venimos caminhando sem nenhum problema na fronteira. É o Mojón. Acá de este lado está Brasil. E o outro lado, Argentina. Acá há um barrio, que nós denominamos Marco Grande. Más allá, que se chama Barrio Provincia Unida. Donde há 150 vivendas que estão encajadas no centro de Barracão. A gente tem uma ganchada amiga. Ganchada amiga. Ganchada que de vez em quando se entreveram aqui como gancho campesino. E também, um abraço bem sinchado para o pessoal do Barracão. Um abraço para o senhor Osmar de Sousa. Um abraço para o Ronaldo. As pautas e de gente para o Brasil Brasil. E o Brasil Brasil, um barrio Santa Rita. Por a ventana estamos a 12 passos de Brasil, que é a escola mais oriental. Este barrio, com o cambio econômico que existe, se está transformando de um barrio de viviendas que está sendo um centro comercial. Se vocês veem, aqui se percebe que há colectivos parados, há caminhões em ambos lados, há filas de autos de dois lados. Essa gente vai caminhando por Brasil aí. E se dan os matrimonios entre brasileiros e argentinos, entre argentinos e brasileiros. E aí é o único que seria brasileiro e argentino, mas há muita convivencia em ambos lados. Eu me considero, claro que sou argentino, mas me considero um paisano de dois lados, porque disfrutamos de quase a mesma cultura. Tanto o brasileiro como o argentino, quase a mesma cultura. Acá na fronteira, principalmente. Claro que mais para o centro, há outra cultura. O que mais para a carne era a divisa e quase a mesma cultura. Os meus avós são brasileiros. O meu velho é brasileiro e a minha mãe é filha de brasileiros. No passado, antigamente, no passado, uns oito, nove anos, tinha muita rivalidade. Eles não gostavam de uma turma do Brasil e o Brasil não gostava deles. Hoje os brasileiros já estudam lá. E assim como o pessoal daqui, até a minha filha estuda ali na Argentina. No primário. Aqui há relações familiares muito grandes, parentes de um lado ou do outro. Gente que vai buscar a provista diária de um lado ou do outro. Chicos que jogam aqui. Esta é uma zona onde jogam muitos chicos. no fim de semana, fundamentalmente. Uma espécie de passeio. Bom, aí ao lado de minha casa existe isso, que a mulher é brasileira, o marido é brasileiro e a senhora é argentina. Os pais dos nossos alunos, que nasciam do outro lado da fronteira, a poucas quadras de cá, neste momento estão vivendo na Argentina porque se casaram com uma brasileira ou com um brasileiro ou um dos argentinos. Ah, mas aqui tem a maioria das pessoas casadas. Brasileiro. Os argentinos com as mulheres brasileiras. E os avôs moram para cá e os avôs já moram para lá. Aqui se tu passar numa... Uns dez quilômetros dentro de Erigodi já é quase só brasileiro que foram para lá trabalhar. Na chacra e na cidade. Tu pode entrar num mercado? É quase só brasileiro. É, tem vizinho nosso. Daí tem membros da igreja. Nós somos Adventistas. Daí lá tem membros de lá. A gente conversa com eles. Eles vêm para cá, nós vamos para lá, né? É tudo igual, assim, são amigos. E a gente vai para lá, eu digo bom dia ou boa tarde, eles também dizem para a gente, né? Olá, olá. E você dá com bastante pessoas, assim. Tem uma bastante amizade. A minha irmã é casada há 27 anos com um argentino. E esse docente também é casado? Eu sou bilingüe. Com uma senhora? Eu sou casado com uma brasileña e temos duas filhas. Muitíssimas aqui. Parece que aos meninos gostam muito as brasileiras. Porque... Hombres argentinos se casam com brasileiras. Muito poucos brasileiros se casam com argentinos. E assim, boludo, os argentinos ganam, boludo. Os argentinos ganam, boludo. Com as brasileiras. Por quê? Não sei, porque as minas de porcidas... Se sientem assim, como... São muito importantes, muito interessantes. As minas são assim. As brasileiras são assim. E aí, como que estão enamoradíssimas. Os argentinos, viu? E conheço pessoas que se foram a abrir a Brasil. Que eram de cá, que não estavam mais cá. Que eram da primária, viu? Que se foram a abrir com as minas. Brasil. Sim, mas em pares. Estão devados, viu? Era como meio comunga de um tempo. Era como meio comunga de cancharse. Na mina Brasil e... Andársela. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Amigos, assim, como lá na Argentina. Os amigos, tem bastante gente de lá que vem para cá também. Tudo. A maioria quase amigo. Neste — É um... É uma comunicação permanente. Há famílias de um lado, com parte da família do outro limite, e cruzam todos os fins de semana. E a isso se lhe suma o fato de que, por diferença de cambiar, a Brasil lhe conviene comprar as coisas aqui. Assim que vêm a comprar o cigarro, o chicle, as coisas básicas e a metade. E todos os dias. É, divisa, fronteira, tudo. Tudo normal. Pra mim, já é mais interessante, porque eu nunca morei aqui. Daí já é mais interessante. Eu vim no começo do ano passado. Eu achei legal, né? Por causa que daí não tem as polícia assim, em cima da gente. E a gente começou a andar ali, aqui, e aí ficou isso. Essas são as coisas que se dão na fronteira. De que tu viejo entre por um equipamento, que você tenha um amigo que vive do outro lado, que você vá a passear a casa do teu amigo que vive em outro país. Que você vá um miércoles a tomar um tele com ele, normal. E isso, para a gente que não é daqui, realmente, suena meio como que... E passas como se nada... Tengo amigos amigos que vêm de outro lado. Tengo amigos em Buenos Aires, em Posada. Que vêm e me dizem, che, para ir a Brasil, muito quilombo. E eu digo, vamos. E vamos, paramos o auto, passamos e me dizem, que, já está? Sí, já estamos. Estamos em Brasil. E que se imaginam, não sei que se imaginam, que é algo muito... muito raro. Que te van a revisar, que te van a pedir um monte de coisa, e não. Bebe. É senhor, bebe. É senhor, bebe. Trabalho em Argentina e no Brasil, né? Aham. Porque eu tenho muito conhecimento com... com gendarmeria, com todo aqui. Uma grande amizade com os castellanos, cá, né? Eu moro em Brasília e eu vou em Argentina. É a mesma coisa. Vem de minha esposa. Eu estou em Argentina. Eu estou em Argentina. Aí estamos em Brasil. É Nascente Piperê. É Bário Nascente Piperê. Sem friction l Já aqui, tratamos, também com dentre, e também com dentremos em Brasil. Agora pela == acorreneinha, com a pedrelação e artesífas. entender nele. lhes convém vir a fazer isso aqui, porque é mais barato para eles. Assim como estamos integrados na educação, estamos integrados no deporte, estamos integrados na saúde, que é o primordial, o essencial, o fundamental. A gente de aqui agora pode atender no Hospital de Brasil, no público de Brasil, por um convenio que houve entre os governos, qualquer um que tenha esse cidadão de aqui. A gente vai e atendem em qualquer hospital de Dionísio ou de Barracaba. Te atendem gratuito, todas as leções que te dão é gratuito. Eu percebo que na Argentina, os alunos assistem muito à TV brasileira e ouvem a rádio brasileira. E isso acontece com menos frequência que no Brasil. Talvez, não sei bem como isso está relacionado, se a televisão brasileira talvez chama mais atenção deles do que para os nossos alunos. Isso a gente não sabe explicar, mas a gente percebe essa diferença, que lá eles têm mais contato com televisão e com rádio brasileira do que os nossos alunos brasileiros com as rádios argentinas. não é uma inserção agressiva do idioma extranjero aqui em nosso país ou em Bernardo de Rio. Há milha de argentinos como eu, filhos de família brasileira. E na casa, os velhos pais não falavam em espanhol, só em português. Os filhos aprendem com os pais. Eles vão falar, quando vão à escola, aí os maestros lhe ensinam a falar o idioma ou a língua do país. É difícil a família hoje falar que não seja descendente de português. Na casa, eles falam em português e o garoto traz o primeiro mensagem em casa. Há muitas pessoas que falam em espanhol e não vão te entender bem. E o português, mesmo que seja um argentino nato de aqui, mas dificilmente o argentino aqui não entende perfeitamente o português. E na casa, normalmente, falamos mais de português. Então, falam em português. Esta é uma zona de muito intercâmbio e é uma zona de muitos conflitos quando jogam Argentina e Brasil. Sempre houve, no caso, a rivalidade do Brasil-Argentino sempre houve. Mas ainda existe, sim. Existe uma rivalidade. E no futebol é bem mais acentuada essa rivalidade. O futebol é sempre uma tradição de fronteira. Essa é uma esclareira. É como que aí, sim, pinta o argentino e o brasileiro, brasileiro e argentino, argentino. Ou seja, isso se mantém, não. Também, dá bastante rivalidade nos dois times aqui, de nós às vezes aqui, com os próprios argentinos aqui às vezes conforme dá o jogo, né? As coisas, resumisión. Como eu falava com meu irmão, eu falei, meu irmão, o que preferiria? Ganar a Brasil ou que a Argentina saia campeão? Não sei. Olha a estupidez que me disse. Que saia campeão, viste? Mas parece que entre ganhar a Brasil e saia campeão, é jodido de elegir. Como queres ganhar? E do outro lado, se vive tal qual, digamos. É um tema de cada quatro anos, como cada um defendemos a nossa bandeira. Na época dos mundiais, passamos a ser inimigos. É uma coisa que você vê um futebol argentino a Brasil em Santa Fe. Porque a Argentina ganha igual, do outro lado que a Argentina ganha. Mas não é a mesma adrenalina que você vê os perdedores aí. Geralmente, né? É meio difícil a Argentina ganhar, né? Mas... Às vezes dá bastante briga, assim. As coisas. Como tu te dizia que aqui, as caravanas... Acá estão as caravanas. E aí, digo... Se estamos mal nós, se arma a guerra. De o que há, aí que é como que... De la bronca, não é? Sofrimos bastante bronca cá quando eles ganham. Porque esta avenida... É cola, é cola de uma hora, meia hora... Tirando bombas e... 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 Hacendo señas. E... Por suposto que há alguns inadaptados também. Isto é um campo de guerra. Porque nos tiram todas as bengalas apuntando a nossas casas. Não vai tirar o cara de um mundo! Não vai tirar o cara de um mundo! Não vai tirar o cara de um mundo! Você te assusta? A quantidade de ruído, que faz... Fiesta, velho... E nós não. Nós não, velho. Nós não temos três tiros. E não tem nada mais. Os brasileiros cubrem a fronteira do Coete, certo? Mas também quando o Brasil está jogando e perde, nós aqui pagamos com a mesma maneira. Coete, Coete! Nada mais que uma vereda não se separa de um país ao outro, assim que aí é onde vamos festejar. E aqui fazemos o recorrido, nessas avenidas, porque aqui estamos perto, como vocês podem observar. Aqui, na verdade, eu estou aqui em Brasil, se vêm alguns... A comunidade cultural e a integração da sociedade avançam a passo agigantado. Quando se encontram entre amigos, falam português, falam espanhol, falam de tudo um pouco. Há argentinos que cantam brasileiros, há brasileiros que cantam argentinos. Não me esquece. A minha irmã vai para a escola aqui e há duas vezes por semana que a minha irmã ensina português. Nós temos também uma escola que tem 101 anos, que é a escola intercultural bilingüe, a escola de fronteira. Temos docentes especificamente que se dedicam a realizar o cruce. Se trasladam até a escola Teodoreto, a cidade de Dionísio Terqueira, Santa Catarina, Brasil, distante a umas 10 quadras desta escola. Partem clases em espanhol, não de espanhol. E a sua vez, no mesmo momento, as docentes da escola Teodoreto se trasladam até esta escola e imparten clases em português. Uma imagem da cidade de cima ou de baixo? De baixo. Essa de baixo aqui? Uh-huh. E qual é a imagem do campo? Essas são quatro, por favor. Senhora! São culturas bem diferentes, né? Mas a gente procura sempre aprender com o outro, né? Sempre trazer um pouquinho de bom do outro pra nossa escola. Acredito que com eles aconteça o mesmo também. Eu acho que vivimos igual. Eles com suas camisetas e nós com as nossas, né? Se você saca uma foto do ar, vai ver que é um solo pueblo. Talvez algum dia isto seja um passo comum e não se lembre tanto como uma fronteira. Se vai produzir uma integração plena, assim como a União Europeia. Assim está muito bonito. Os dois países... Os dois países assim estão muito lindos. Enxerga pra lá, enxerga pra cá, né? Muito lindo. Eu não sei de onde sou, minha casa está na fronteira. Eu não sei de onde sou, minha casa está na fronteira. E as fronteiras se mudam como as banderas. E as fronteiras se mudam como as banderas. Minha patria é um rinconcito do canto de uma cigarra. Minha patria é um rinconcito do canto de uma cigarra. Os dois primeiros acordes que eu soube na guitarra. Os dois primeiros acordes que eu soube na guitarra. Eu sou filho de um forastero e de uma estrela do alba. Que se há amor me dijeron... Que se há amor me dijeron... Toda distância se salva. Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh... Eu não sei de onde sou Do que moro na fronteira Eu não sei de onde sou Do que moro na fronteira E as fronteiras se mexem Como as bandeiras E as fronteiras se mexem Como as bandeiras Aqui nesse meu cantinho Canta sempre uma cigarra Aqui nesse meu cantinho Canta sempre uma cigarra Foi o primeiro acorde Que aprendi de uma guitarra Foi o primeiro acorde Que aprendi de uma guitarra Meu pai é um forasteiro Minha mãe uma flor da terra Me ensinaram o que eu sei Sobre o amor e a guerra Me ensinaram o que eu sei Sobre o amor e a guerra Não sou dono da verdade Prefiro não dar conselho Não sou dono da verdade Prefiro não dar conselho Cada um no seu caminho Vai aprender com o tempo Cada um no seu caminho Vai aprender com o tempo O mundo está como está Só por causa das certezas O mundo está como está Só por causa das certezas A guerra e a vaidade Comem só na mesma mesa A guerra e a vaidade Comem só na mesma mesa Oh, oh, oh Eu moro aqui na fronteira 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 Está bem? Estou muito bom?